Oh baby, you got what I need, you got everything I need, you like medicine to me, oh baby You, you got what I need, you got everything I need, you like medicine to me, oh baby You, oh you got what I need Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um update aqui no nosso diário de gravidez, antes que eu me esquecesse de falar sobre isso, é algo muito interessante que tem aqui na Holanda que eu estou fazendo parte, na verdade eu resolvi falar desse assunto, fazer esse vídeo específico pra isso, porque eu sei que tem uma comunidade brasileira enorme vivendo aqui na Holanda e principalmente tem muita mulher grávida, então eu acho fundamental que vocês conheçam esse programa, é um programa holandês voluntário, de doação de urina, já imaginou você doar a sua urina? Estranho, não é? Quem não conhece, nunca viu falar, pensa, como assim Joyce, doar a urina? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui existe um programa que se chama Muders for Muders, é um programa que existe há muitos anos e que é pra ajudar mulheres que não podem engravidar. As mulheres que estão grávidas da sexta semana até a décima sexta semana podem participar doando a sua urina, porque através da sua urina eles vão tirar o hormônio HCG e fazer o medicamento usado pra fertilização que é distribuído no mundo todo. O nome do remédio se chama Pregnil, você vai entrar no website Muders for Muders, que traduzindo é de mãe pra mãe, e aí você vai entrar em contato com uma assistente, essa pessoa vai vir na sua casa, vai fazer uma entrevista com você, pra saber se você é uma pessoa saudável, se não tem nenhuma doença, e aí você pode fazer parte desse programa. Ela também traz um teste de gravidez pra você, e esse teste é muito legal porque ele não vai desaparecer isso aqui durante muitos anos, geralmente o teste de farmácia que a gente faz, ele desaparece, né? Inclusive eu tenho uns ali que eu fiz que já não tá lá mais. Eu adorei esse testezinho, e aí aqui tá escrito Refelicited. O Micos já conhecia esse programa, eu não conhecia, quando ele me falou eu fiquei muito feliz, porque imagina o seu hormônio poder ajudar outras mulheres que não podem ser mãe realizar esse sonho, né? Uma a cada seis mulheres não podem engravidar aqui na Holanda, então esse programa é realmente muito importante. Então as mulheres que podem fazer parte é da sexta semana de gestação até a décima sexta semana de gestação. Você vai fazer parte, você vai ajudar 10 mulheres a engravidar. Então eu achei isso muito interessante, resolvi trazer aqui pro canal, e as brasileiras que vão morar aqui na Holanda, que vão engravidar, vão ficar sabendo. Então eu fico muito feliz que nós podemos ajudar mulheres a ser mães. A assistente também, a mulher do Muders for Muders, traz um presentinho também que é super legal, adorei a sacolinha bem bonitinha. Ela trouxe uma toalhinha de presente, e é super fofo. Foi o primeiro presente que o Baby Joy ganhou, foi essa toalhinha do Muders for Muders. O que que acontece? Toda semana vai vir uma pessoa com uma van recolher a sua urina. E aonde que você coloca essa urina? Aqui tem essas garrafas, e eles trazem dois containers, igual esse, com oito garrafas. Então dentro dessa garrafa existe um conservante que vai manter aquele hormônio dentro dessa garrafa. Eu não vou abrir porque o cheiro é fortíssimo, mas não é prejudicial à saúde, não tem nada que possa prejudicar a sua gravidez. Pra ser sincera, pra mim, que tenho muitas náuseas e tava vomitando demais, eu enjoei muito com o cheiro desse conservante, mas não que seja prejudicial. Então é isso, eu queria muito falar sobre isso, porque pra mim, quando eu fiquei sabendo, foi uma novidade. Imagina você poder ajudar mulheres a engravidar através da sua urina, tão simples, tão fácil, não é? Só um update, antes que eu me esquecesse de falar sobre isso, porque semana que vem será minha última semana. Eu já vou entrar na 16ª semana de gestação. Graças a Deus os sintomas já estão melhorando, mas eu ainda continuo com o medicamento. Vou tentar parar devagar com esse medicamento pra ver se as náuseas realmente já acabaram, mas eu tô me sentindo bem melhor, bem mais disposta. Tô muito feliz que agora eu posso cuidar da minha casa de novo, voltei a trabalhar com as crianças, então eu tô bem feliz. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa novidade que existe aqui na Holanda e que você pode ajudar tantas pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!